Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vlog do canal. Bem-vindos a Alkmaar, cidadezinha nova pra gente conhecer aqui na Holanda. Vamos lá! Sabado! Música Ó, gente, realmente é da cultura, né, da holandesa, de ter muitos canais, porque aqui foi criado, né? A Holanda inteira foi criada fazendo diques pra poder fechar o mar, o Mar Norte. Então todas as cidadezinhas vão ser assim, né? Todo mundo vai ter barco, tem a primeira do barco, dos canais. E fez sol, galera toda vai pra praia. Ou pra praia! Vai pro parque, vai pros canais. E essas casinhas maravilhosas, que eu sou muito apaixonada. Coisa linda! Ai! Fala aí, comenta aí se vocês estão gostando dos vlogs, o que vocês gostariam de ver mais. Tem dúvidas? Quer tirar dúvida? Quer que eu fale sobre alguma coisa que eu não falei, que eu só tô mostrando rapidinho? Pergunta, que aí quem sabe eu posso fazer mais vídeos. Olha, só tem alguma coisa ali na igreja, ó. O pessoal tá com a roupinha de chapa, dá um zumba, dá uma olhada. Eu acho que é casamento. Legal! Olha os cafés daqui, gente, que coisa mais fofa. Os prédios que eu tô vendo são todos de 1.600, 1.500. As casinhas aqui, a gente tá procurando um lugar pra chamar de nosso. Vamos lá. A Mel e o Brian vão lá na frente, eu vou parando filmando. Aquela amiga que sai pra fazer vlog. Olha esse café, gente, é um barco. O barco fica paradinho aqui. E é um café. E ali rola mais uma torre, que eu não sei se é uma igreja, eu não sei se é só uma torre. Olha, coisa linda, a cidade toda assim. Ó, gente, estamos passando por uma ruazinha. Tá vendo que todos os dois lados ali, uma Zara. Os dois lados são de lojas. Tem Douglas, I Wish, Zara, enfim, todas as lojas legais. E lá no final é a Catedral. Me imagino que seja uma Catedral. E tá muito lindo. Vou mostrar pra vocês o outro lado. O dia tá lindo hoje, gente. O mundo na rua, sabe o bom? Olha, o musiquinho, eu vi. Olha isso, gente, o detalhe lá de cima do teto. Estamos chegando cada vez mais perto. Rolando musiquinha aqui, estão tocando violão. Ah, gente, aqui na Holanda, ó, fez um pouquinho de sol. Galera, se anima. Tem que aproveitar. Gente, olha o chão. O chão é cheio dessas quadradinhas aqui, ó, que tem pinturas. Deve contar a história da cidade, alguma coisa assim, não sei. Não sei dizer. Mas estamos chegando cada vez mais perto, ó. Ali mais um. E vários. Ali mais um. Olha. A porta dessa casa. Gente, será que é uma casa? É uma casa. Ou é um hotel? Society. Deve ser uma sociedade. É, eu vi. Eu vi, só não sei o que é. Mas é bom, bonitinho. Estamos chegando. Imagino que seja St. Joseph Kerk. Porque Kerk é a igreja em Dutte. Então imagino que seja o nome dessa igreja aqui. É bom que ninguém aqui sabe a história de nada e eu não tenho tempo de procurar. Então, gente, vem comigo aqui na Real. Que é assim que eu estou conhecendo também. E aqui rola um mercadão, ó. Mercadão do sábado. Olha os queijinhos gostosos. Yeeey! Ai, eu amo o sino de igreja. Olha que lindo. O cheirinho está uma delícia aqui, minha gente. Sério mesmo. Olha aqui meus queijinhos. Os preços, 500 gramas, R$ 8,95. E você pode experimentar, ó. Fica um pedacinho aqui. Claro que eu vou comer. Hum, delícia. Esse é o Boeren Extra. Melhor mostrar, né? Olha, o Boeren Extra. R$ 7,45, R$ 500 gramas. Delicinha. Esse eu acho que são três formas por 20 euros. Já sai mais barato. Olha que flor mais linda, gente. Vem aqui o nome. Dália. Linda demais. Olha o legal que você vai passando, vai vendo aqui pela janela. Os bares lá dentro. E aqui fora, bombando. Mercadão. E a gente está caminhando por aqui. E as casinhas. A gente, eu amo isso aqui. Essas casinhas antigas, maravilhosas, que ninguém mudou, ninguém demoliu. Pelo contrário. Isso aqui dá para o amor. Delícia. Olha, gente. Se vocês estiverem vindo para a Holanda no verão, aproveita para experimentar esse gras casco. Que esse é o queijo feito da... Primeiro, tipo, a vaquinha acabou de comer aquela grama bem molhada do inverno. E é o primeiro queijo que ela vai fazer desse leite. E aí, só tem no verãozão. Porque depois, a grama vai ficar mais seca, vai ficando mais seca. E aí, não tem mais esse queijinho aqui. Então, experimenta. Anota aí. Gras casco. Gente, olha que lugar mais lindo. Era alguma coisa, alguma igreja, algum monastério, não sei. Alguma coisa desse tipo que eu não entendi muito. Diácono, velho, enfim. Deve ser algum monastério. E olha, agora é um café. Lindo, né? Olha, gente, os cachorros. Eu estou vendo cachorro em todo canto. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Isso é de mentira. Olha, gente, aqui eles fazem esse tipo de... Um esporte aqui, está vendo? Só que parece que é só nas sextas e nas segundas, pelo que o Brian falou. Mas deve ser legal de ver. E só a Holanda mesmo, para ter o Museu do Queijo. Dá uma olhada lá. Roland Casemus, o Museu do Queijo. Olha, gente, a gente sentou aqui nesse bar que fica na praça. Na frente do Museu do Queijo. Tchau, tchau. Que delícia. Que dia gostoso. Está quentinho. Esquentou. Olha, gente, a gente parou aqui. Chegou o nosso almoço. E o do Brian, que é a Gabinha. O cara de estar mó bonzão. Isso aqui é bem típico. Eu não deixo, vendo o almoçozinho. É assim, olha. Rola assim. Olha que lindo, gente. Esses pratos. Coisa mais linda. A gente acabou de tirar foto ali. Olha que lindo, assim. Isso aqui é o Museu do Queijo. E aí, quando eles fazem... É só na sexta-feira. Eles fazem queijo ali. E você pode assistir do telão, eles fazendo queijo que tem do lado de fora. Só que essa na sexta complicou, né? Para pessoas que trabalham como a gente, né, amiga? Sim. Olha que lindo. Dessa árvore. Ai, eu tô tão cheia. Olha essa loja, gente. Que legal. Nossa. Coisa doida. Com boizinho. Olha que bonitinha. Que bonitinha. Que engraçado. Diferente, né? Olha aí, essas coisas para botar vela. Muito legal. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Cada cantinho desse, dessa ruazinha, é fofa. E aqui tem um cheiro bom. Comida. Comida boa. Hum. Olha que interessante. Cada mergulho é um flash aqui. Olha, para vender... O meu nome disso é LPs. Para quem gosta de LPs antigos, tem até Michael Jackson aqui. Que onda. Olha essa rua, gente. Com as florzinhas. Ai, que coisa mais linda. Olha, gente. Parece um pequeno Amsterdã. Mas já deu pequenininho. Faz que fazer pequenininho. Pequenininho. Acabou o giro. Foi só a mim mesmo. A gente vai agora para outra cidade. Gente, chegamos em outra cidade. Chama Marca. E olha só, já tem umas ovelhinhas ali. Depois do lixinho. Olha que coisa mais fofa, meu Deus. Olha que linda. Ai, é tudo fofinho aqui. Ai, gente. Olha que coisa mais linda. A vaquinha, o tamanco. E olha isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu sou tão pequenininho. Olha isso. Que pequenininho. Parece a Chanel. No quad flip. Não parece a Chanel. Não, parece a Chanel. Não parece a Chanel. Olha, gente. Coisa mais linda. Essas casinhas aqui. Casal dormindo ali. Hã? Casal dormindo. Casal dormindo. Tão fofo. Olha, gente. Andando aqui a família. Isso aqui, gente. É uma ilha. Olha, gente. Isso aqui tudo é uma ilha. A gente está numa ilha. A gente passou ali. Que eu filmei de carro. É um dique. E que eles construíram, né? A Holanda inteira. Praticamente foi construída fazendo diques. Ligando uma ilha para outra. Uma ilha para outra. Para poder fechar. A Holanda. E fazer com que tivesse terra, né? E onde era mar. Então, ela enxugou a água todinha. E aquele é um dos diques que a gente acabou de passar. Do lado de lá, que vocês viram também que eu filmei. Tinha alguns prédios. É Almeira. Dá para ver daqui. E do outro lado é Volendan, que a gente foi ontem. Show de bola. E aqui tem um monstro de ovelhinha. Que dá para... Estou me sentindo na sardinha. Fica tudo pertinho de você. Muito fofo. E as casinhas todas maravilhosas, né? Todas bem fofinhas. Vale a pena. Olha, as casinhas daqui são todas assim. É essa coisa mais linda. Vocês sabem por que as casinhas daqui são assim? Triangulares? Na maioria dos países frios, né? Que neva. É justamente por causa da neve, se você não sabia. Porque a neve cai ali e ela escorrega e cai. Se fosse igual as casas brasileiras, né? Que tem o teto assim. A neve ia ficar em cima e afundar o teto. E é por isso que as casinhas daqui tem esse teto assim. Olha só, gente. Coisa mais fofa. Aqui também é a cidade de Pescador, amiga, né? Que é a ilhazinha. Cidade de Pescador. Coisa mais linda. E rola um monte de coisinhas de lojinhas, né? Ai, como é que eu falo o nome disso aqui, gente? Barraquinha, né? Barraquinha de sorvete. Barraquinha de coisa doce. Enfim, ó. De sorvete. Hoje tá bem quente. A gente paramos aqui e vamos comer um Snoopwafel com M&M's. E é muito fofinho. É bem linda. E olha só que cidade mais fofa. Ali tá a galera que vai andar de barco, acho. Que vai pra Valendão. E aqui tem um monte de barraquinhas. Medendo sorvete, vendendo coisas doces, gostosas. Olha. O waffle. E a gente vai de Snoopwafel. Ó, gente. Já voltei de Marking. Tô indo pra casa. E olha só como é que tá. A Mesterdão, lotadíssima. Tá cedo ainda. Mas eu tô com um pouquinho de sudo de cabeça. Vou pra casa tomar aquele banho. Falava pra vocês que eu acho que eu tô mal acostumada com a vida da Sardenha, entendeu? Aquela coisa mais pacata, né? Mas caminhar com a chanelzinha e voltar pra casa. Não tô acostumada com essa semana inteira de luta. Não é saindo de luta, é uma maravilha. Mas saindo de casa todos os dias. Tô bem cansada. Então vou tomar banho. Descansar. E aí a bateria do meu celular acabou. Mas então é isso. Eu já tomei banho, já tô em casa. E queria pedir pra vocês deixar o like, seguir o canal. E me falam o que vocês estão achando. Se vocês querem ver mais coisas da Holanda. Quais são as curiosidades que vocês têm. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. E até a próxima. Tô bem cansada. Tchau!